Abertura Será-se Abençoado Todo aquele Que tem o Senhor Dizes tu Se tem o Senhor E trilha seus caminhos No trabalho de Tuas mãos há de viver Será-se feliz E tudo irá ver Será-se Abençoado Todo aquele Que tem o Senhor A tua esposa É uma bandeira de perguntas No coração De tua casa Os teus filhos são em ventos De oliveira Ao redor Da tua mesa Será-se Abençoado Todo aquele Que tem o Senhor Será-se Abençoado Todo o homem Que tem o Senhor Que o Senhor Te abençoe Abençoado Cada dia De tua vida Será-se Abençoado Todo aquele Todo aquele Que tem o Senhor Será-se Abençoado Todo aquele Que tem o Senhor Abençoado Todo aquele Todo aquele E aí